Vigarão, puxarão, anoteço mulher E o Ciclete, a esclavada, menina Eu, eu, eu tava na baralha com meu parceiro Dudu Passou lá na vinha, ela me sobra a mim, Dudu me perguntou Eu tô morrendo e se não me negava a vida Eu tava na baralha com meu parceiro Dudu Passou lá na vinha, ela me sobra a mim, Dudu me perguntou Oh, my God, my God, my God Oh, my God, my God, my God Tá bom o Senhor na baralha com o parceiro Auch quem ganha Eu tô morrendo e se não meоме, eu tava na baralha com meu parceiro Ei! Eu não sou marado mais a ver O que é só seu marido? Uh! 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 Fazendo milhas de idade e não vai dar uma desce uma mulher Sra! Uh! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Atenção, atenção, meu velho Eu vou deixar você embora, mas a minha mata no seu pé Eu vou deixar você embora, mas a minha mata no seu pé Eu vou deixar você embora, mas a minha mata no seu pé Eu vou deixar você embora, mas a minha mata no seu pé Eu vou deixar você embora, mas a minha mata no seu pé Eu vou deixar você embora, mas a minha mata no seu pé Eu vou deixar você embora, mas a minha mata no seu pé Eu vou deixar você embora, mas a minha mata no seu pé Eu vou deixar você embora, mas a minha mata no seu pé Eu vou deixar você embora, mas a minha mata no seu pé Eu vou deixar você embora, mas a minha mata no seu pé Eu vou deixar você embora, mas a minha mata no seu pé Eu vou deixar você embora, mas a minha mata no seu pé Me ensina, por favor, qualquer que faça te esquecer Me ensina, por favor, qualquer que faça te esquecer Sempre arrombado, vale, não Pega em mim, frio, é Eu prometi falta de procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Mas eu só gosto do seu celular Porque você se divisa pelo amor Você me tirou no coração O amor não ganha Mas a vida é a gente agora Amor É que me torne a ver Eu prometi falta de procurar 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 Eu prometi falta de procurar